Agora a gente vai tocar No samba, Gaúcho Grande Lupicino Rodrigues, vamos lembrar dele um pouquinho Se acaso você chegasse no meu chatão Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora No meu barraco, na beira de um negato E um pós-tem-flor De dia me lava a roupa de noite Me beija a boca e assim Vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa de noite Me beija a boca e assim Vamos vivendo de amor Valeu, Rafa! 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 Rafa!